O legado da Lava Jato, o que poderia ter sido um legado da Lava Jato, foi, na sua maior parte, destruído pelos próprios atores que personificaram a Lava Jato. A gente não pode também, com isso, esquecer que também é contrário ao império da lei, o Estado, o governo, o aparato estatal ser utilizado e instrumentalizado para um projeto de poder. Então, assim, você também não pode esquecer que os anos do PT tiveram violações ao império da lei. O Lula, ele tem um acesso à justiça extremamente amplo. Ele fura a fila no Supremo. A petição dele chega num dia, num dia seguinte já está com decisão, e se for o início da semana, ela vai para o plenário ou vai para a turma, como aconteceu. É um negócio que é absurdo. Quantos H6 estão esperando aí de prisões que aconteceram, que a pessoa está esperando o julgamento da primeira instância ainda? É o tipo de coisa que a gente vai falar do império da lei, do governo dos homens, e que isso tudo fica muito atrás quando a gente vai olhar que, na verdade, tudo é política. A anulação da condenação do ex-presidente Lula pelo Supremo Tribunal Federal alterou o quadro político, mas muito mais do que isso. Isso gerou um sentimento de perplexidade sobre as dificuldades do sistema judicial brasileiro de estabelecer regras do jogo de forma minimamente estável, de ter estabilidade nas suas decisões. A gente vai refletir sobre isso. Como anda o império da lei no Brasil e quais são os desafios para a gente construir um sistema de justiça minimamente previsível e equitativo. Para refletir sobre esse tema, eu, Mano Ferreira, vou estar ao lado de Irapuan Santana, que é consultor jurídico do Livres, doutor em Direito Processual pela UERJ, com uma tese sobre os incentivos sistêmicos do acesso à justiça no Brasil, e com Gilberto Morba, que é advogado, editor do portal Estado da Arte, e doutorando em Direito também com uma pesquisa sobre o império da lei. Meu nome é Mano Ferreira e esse é o Livres Entrevista. Gilberto Irapuan, muito obrigado por aceitar participar aqui dessa reflexão. E para tentar estabelecer um pouco as bases para essa conversa, eu vou pedir para o Gilberto iniciar o diálogo, traçando um pouco o panorama sobre o que é o império da lei. Que princípio é esse? E qual a importância disso para a construção de uma sociedade minimamente justa? Bom, Mano, eu vou começar já quebrando as regras do jogo, eu vou começar não por responder a pergunta, mas começar por agradecer profundamente o convite. Quero dizer que realmente, sem demagogia alguma, é uma honra estar aqui com você e com o Irapuan. São duas pessoas que eu admiro muito, admiro muito o Livres. Acho que é um movimento aí que faz parte do que sobrou de reserva moral, num momento em que tanto se discute o liberalismo muito mais como slogan do que como tradição autêntica. Então realmente agradeço muito, estou mesmo muito feliz de estar aqui fazendo essa reflexão com vocês. Sobre essa questão, assim, Mano, eu começo também por fazer um elogio, não só ao Livres, mas pela forma como tu coloca a tua pergunta, eu recorro à pergunta para começar a resposta. Você toca na palavra, na locução, o império da lei. Eu acho que você já acerta na tradução, porque muitas vezes aqui no Brasil, e aqui finalmente eu dou início à minha resposta, é comum que se fale em Estado de Direito, também muitas vezes reivindicado como um slogan. E eu acho que a tradução que você escolhe como império da lei, ela remonta mais corretamente ao que a gente começou a chamar de Rule of Law, né? Que muitas vezes é aqui traduzido como Estado de Direito, mas existe aí uma imprecisão, porque Estado de Direito, na verdade, quer dizer, se a gente for observar a origem do termo, Estado de Direito pressupõe algumas outras coisas, enquanto que o Rule of Law, que você corretamente, felizmente, traduz como império da lei, é uma questão mais ampla, porque, veja só, a tradição do Estado de Direito pressupõe, por exemplo, direitos individuais, direitos públicos sacralizados na lei positiva, é uma tradição muito mais atrelada ao direito como ele se consolidou na Europa continental. Enquanto que o Rule of Law, enquanto que ele remonta à tradição britânica, por assim dizer, ele acaba sendo mais amplo, exatamente por essa tradução que você bem coloca, que é império da lei. Isso é, o governo das leis. Normalmente o Rule of Law é contrastado com o Rule of Man, o governo é das leis e não dos homens. Também acho feliz essa sua pergunta sobre dar um panorama geral sobre o que é o império da lei, o Rule of Law, porque muito embora aqui no Brasil nós não falemos tanto sobre o império da lei, e eu acho sintomático que não se fale tanto sobre o império da lei, o Rule of Law acaba muitas vezes sendo usado como um slogan, porque você vê, por exemplo, organismos internacionais, a própria ONU, às vezes organizações de diversas orientações, mas sobretudo aquelas que tentam ou que se propõem reconstruir países depois de guerras civis e tudo mais, a restauração do Rule of Law em determinado lugar. Muitas vezes o Rule of Law é valorizado enquanto o valor abstrato, mas muitas vezes também não se sabe exatamente o que seria esse governo que é das leis, esse Rule of Law. Porque veja, em si, acho que poucas pessoas se diriam contra o governo das leis hoje em dia, mas ao mesmo tempo não quer dizer por si só muita coisa, dizer que o governo tem de ser das leis, dizer que o império tem de ser do direito, porque muitas perguntas surgem e ficam em aberto a partir dessa formulação abstrata muito inicial, muito incipiente, que é o governo das leis e não dos homens. Porque, por exemplo, o que significa a lei ser, o governo ser das leis e não dos homens? Porque a lei será administrada por homens, por exemplo. Então você tem uma série de problemas de definição que é fundamental e é por aí que eu quero substancializar a minha resposta. Porque, veja só, a gente consegue olhar, ao mesmo tempo que a gente vê essa reivindicação do Rule of Law como um slogan, precisamente por ser algo que ninguém se diria contrário hoje em dia, muitas vezes a gente acaba vendo o Rule of Law sendo colocado ao lado de muitos outros valores que nós temos como caros na nossa tradição do liberalismo democrático e, no fim das contas, a gente tem muito pouco rigor conceitual. Então o Rule of Law acaba sendo colocado na mesma prateleira de direitos humanos, democracia, liberdade, e nós não temos definição rigorosa alguma de qualquer desses conceitos. Então, assim, se nós formos olhar para a tradição do Rule of Law, tal como ela foi consolidada, ela é em si uma tradição de contestação, de contestabilidade. O Rule of Law é um valor contestável, de modo que nós teremos várias definições diferentes sobre esse valor ao longo de sua tradição. Você definir o Rule of Law, alguns autores defendem que já é participada essa contestação conceitual, porque nós teremos definições muito distintas. Nós temos definições substantivas de Rule of Law, substantivas exatamente no sentido de que o Rule of Law acabaria por pressupor limitações ou recomendações substantivas ao conteúdo do direito, de modo que, por exemplo, nós temos autores da tradição liberal que incluem necessariamente no Rule of Law, por exemplo, direitos inalienáveis como direitos de propriedade, por exemplo. Ao mesmo tempo, também na tradição liberal, porque o Rule of Law acaba muitas vezes vinculado à tradição do liberalismo democrático. Nós temos também concepções que são não substantivas, mas concepções formais de império da lei. Isso é, o império da lei é simplesmente o governo por regras públicas estabelecidas, fixadas de antemão, mas sem qualquer restrição, sem dizer absolutamente nada sobre o conteúdo dessas leis. Mas simplesmente, então, como o nome já diz, uma concepção formal. Seja como for, seja qual for a concepção defendida. Eu acho, ao mesmo tempo que é possível encontrar, nessa tradição, alguns temas frequentes. De modo que, ainda que ela seja, o significado de o Rule of Law seja contestável, é possível encontrar aquilo que é comum, aquele que é um fio condutor de toda a tradição. O significado do Rule of Law, na prática, vai ser a ideia de que o direito oferece, em si mesmo, o direito em si, como fenômeno, já significa de saída uma estrutura de coordenação social, que não vai apenas ser um instrumento do poder. Aliás, pelo contrário, vai ser exatamente a nossa prática social, que oferece proteção e recurso contra o exercício arbitrário do poder. Então, o Rule of Law acaba sendo um modo de associação também. Alguns vão defender a ideia de um freio, uma limitação institucional da autoridade. Então, basicamente, embora nós tenhamos uma série de articulações diferentes sobre como exatamente formular e materializar o Rule of Law enquanto valor abstrato, o que me parece, o que eu defendo aqui para essa nossa reflexão inicial, é de que faz parte, necessariamente, de qualquer definição do Rule of Law que seja fiel à própria tradição do Império da Lei, a ideia de que o direito surge na sociedade como um fenômeno voltado à limitação, à proteção e a oferecer recurso contra o exercício, contra as possibilidades de exercício de poder arbitrário. E uma coisa que eu acho interessante de pontuar é que a arbitrariedade do poder pode estar sendo exercida tanto pelo Estado, eventualmente, como instituição, como por indivíduos ou grupos dentro da sociedade que estão infringindo direitos de outros. Então, o Império da Lei, ao mesmo tempo, tem uma preocupação em fazer com que o Estado não puna de forma arbitrária as pessoas, mas também em tentar garantir que o direito de cada um não seja violado por terceiros dentro da própria sociedade. Então, em outras palavras, ao mesmo tempo em que a gente não pode se render a um Estado punitivo, a gente não pode se render a impunidade completa, né? Certamente, certamente. É muito feliz a tua reflexão. Você bem anunciou ao início que o mote dessa discussão acaba sendo o que a gente está vendo aí, recentemente, no Supremo Tribunal Federal, né? Uma questão fundamental do Rule of Law é que a legalidade não pode ser uma questão de ocasião. É antitético a própria ideia de legalidade que ela seja uma questão de ocasião. Então, ela tem de valer para todos. E mais, assim, acho que é muito acertada essa sua última colocação no sentido de que o Rule of Law não é simplesmente uma questão que diz respeito à punição estatal, mas diz respeito exatamente a uma relação de reciprocidade entre cidadãos, governantes, governados, de modo que vai ser contrário ao Império da Lei qualquer abuso do poder, certo? Não apenas a punição a eventuais abusos pretéritos. Então, a legalidade, ela tem de ser uma constante. Então, ela não pode ser, também ela ser tornada um artifício retórico para, muitas vezes, porque acaba sendo isso, assim. E esse, para mim, eu já adianto aquele que, para mim, aqui é um problema fundamental que tem de ser discutido quando a gente está falando do Império da Lei no Brasil. E eu gostaria de ouvir vocês, ouvir o Irapuá sobre isso. Acho que ninguém melhor que o Irapuá para falar sobre isso também, que é o problema que eu quero colocar aqui, que é o seguinte, que tem um pouco a ver com isso que eu falei da legalidade sendo utilizada como artifício retórico também. Aquele que me parece o problema mais fundamental do direito no Brasil hoje é exatamente a falta de uma concepção de direito daqueles que falam em nome do direito, daqueles que decidem. Aqui eu não estou falando simplesmente apenas dos ministros do Supremo, porque exatamente a minha ideia é de não falar das pessoas, não é isso que importa, mas das instituições de direito no Brasil, nós não temos muito claramente uma articulação de definições e concepções muito claras de direito. O que é que aqueles que decidem em nome do direito pensam sobre legalidade, sobre direito, sobre exatamente o que significa o Império do Direito? Porque, então, por exemplo, aqui, nós temos em uma semana ministros do Supremo decidindo com base no que eles dizem ser a legalidade, o respeito ao texto da lei, e na outra semana nós temos às vezes o mesmo ministro que na semana anterior havia decidido pela letra da lei, pela legalidade, dizendo que, bom, existem certos princípios normativos que são superiores e que por isso nós podemos afastar a letra da Constituição, o mesmo ministro, de uma semana para outra. Então, quando eu não sei o que um intérprete que vai decidir pelo direito pensa sobre o direito, eu sequer tenho como cobrar uma coerência própria dele com ele mesmo. E aqui nós corremos os riscos de que também a legalidade seja usada como um artifício retórico, e de que, bom, agora que serve para decidir aquilo que, na verdade, eu já decidi de antemão, e eu só preciso de um fundamento aparentemente jurídico para dar um caráter de juridicidade para aquilo que eu já decidi, aqui eu tenho a legalidade como bandeira, a meu dispor. Agora, quando aquilo não importa, aí em vez de recorrer à legalidade, eu recorro a esse exemplo que eu dei agora, que são princípios mais altos que me permitem afastar o texto da lei. Então, é a falta de uma concepção clara de direito daqueles que vão decidir em nome do direito que me parece o problema mais fundamental do direito brasileiro hoje. Ou seja, o que o Gilberto traz é que antes do império da lei há o império dos homens, mas parece que a situação no Brasil é ainda pior, porque antes do governo dos homens, tem o governo do interesse do homem hoje localizado e de uma forma completamente móvel de acordo com as circunstâncias. Eu queria trazer o Irapuan para a conversa pedindo para refletir, trazer um pouco mais desse horizonte teórico para refletir sobre o funcionamento do sistema de justiça brasileiro. Foi o objeto de estudo do IRA no doutorado. Me parece que, para que haja possibilidade de um império da lei existir, uma pré-condição mínima é que a gente tenha, de fato, igualdade perante a lei, igualdade perante o acesso à justiça. E como é que está a situação nesse aspecto aqui no Brasil, IRA? A situação é terrível. Olha, é só a gente parar e pensar, mano, que nós temos mais ou menos 100 milhões de processos no Brasil. E aí, se você parar e pensar, se cada processo tem um autor e um réu, então a gente tem pelo menos uma pessoa, um processo para cada pessoa no país. E aí você pega a ideia de que nós temos mais ou menos 300 mil juízes. Uma conta não fecha. Não adianta botar, sei lá, aumentar para 500 mil juízes e tal, que uma conta não vai fechar nunca. Se você parar e pensar que nos últimos 10 anos, o STJ, que tem 33 ministros, decidiu mais ou menos 3 milhões de processos e que o Supremo decidiu mais ou menos 1 milhão com 11 ministros, é um sistema que não foi feito para dar certo. A gente tem que parar de pensar que, em alguma medida, isso vai ser legal e tudo. Eu acho que a gente tem que fazer uma reforma no sistema. E aí a gente passa muito pela ideia de filtrar realmente a questão do acesso à justiça e a gente tem que ir até antes. Porque, assim, quando a gente fala, o meu doutorado, o meu mestrado foi processo civil, mas o problema não está no processo. O problema não está na forma como a gente julga ou a gente conduz o processo. O problema é antes. O processo, na verdade, é a materialização de um problema. Ele é a materialização de uma disputa. E aí, se a gente for parar e pensar no limite, ele é a materialização de um direito lesado. E se a gente for parar e pensar e observar esses dados que eu estou falando é tudo do CNJ, que dos dez maiores litigantes brasileiros, seis guardam relação direta com o Estado ou são o Estado, isso é um completo absurdo. O maior litigante que a gente tem no Brasil é o INSS. E a gente tem aí um super Estado que acaba prometendo tudo na Constituição e falando para você, olha, eu vou dar tudo para você. E quando eu digo para você, é para qualquer pessoa, independentemente de se ela tem condições de conseguir por si ou não. E se isso for recusado a você, você pode ir ao judiciário, que o judiciário vai garantir essa recomposição do seu direito que foi lesado. Então, assim, tudo vai desaguar no judiciário. Mas a gente tem que observar na origem, né? Que é a proposta de Estado que se tem. E a gente pode observar as questões dos números, né? Que eu acho que são muito importantes. Que é, por exemplo, as questões de saúde, né? Elas são as que mais crescem desde a Constituição de 88. E é uma questão muito importante porque veio o advento do SUS, veio a questão de você trazer uma saúde para todos. E aqui eu faço um parênteses. Eu não estou falando mal do SUS. Eu estou falando que a gente tem que observar quem é que está sendo realmente assistido por esse programa que é importante. Antigamente, antes do SUS, você tinha que ter um emprego formal. E aí tinha mais ou menos 30 milhões de usuários, o Brasil. E hoje em dia a gente tem mais ou menos 150 milhões de usuários que ficam especificamente e somente com acesso à saúde por causa do SUS. Beleza, essa galera realmente precisa. Mas se a gente for observar as cirurgias e grandes tratamentos de grande complexidade, a gente vai ver que, na verdade, não é a pessoa que é pobre que está acessando isso. Na verdade, é a pessoa rica. Então, quando você está onerando o Estado com pessoas ricas, no final das contas, você está deixando de assistir várias pessoas pobres. E isso tudo causa um problema dentro do judiciário gigantesco. Porque se você não consegue, o município vai falar para você, cara, eu não tenho dinheiro para isso, eu não vou fazer. Aí a pessoa entra com a ação. Aí o judiciário fala, você vai ter que fazer sim, porque o artigo 6º da Constituição fala que todo mundo tem direito à saúde. E aí, no tempo que você está fazendo uma cirurgia de alta complexidade, está faltando insulina para uma pessoa pobre. Essas questões são tão absurdas, mano, que tem Estados que chegam a ter 80% do seu orçamento de saúde cristalizado por conta de liminares do Poder Judiciário. Não são nem sentenças, são liminares. Então, assim, a questão do acesso à justiça, ela é completamente desregulada aqui no Brasil. E por conta disso, porque você pega a pessoa rica, ela tem dinheiro para judicializar e interferir na política pública. E, por conta disso, o judiciário também interfere. E aí o pobre, ele não sabe nem que pode acessar o judiciário. A gente está nesse nível. E aí eu te dou um exemplo que é meu, assim. Quando eu era garoto, eu queria ser militar. Olha só que loucura. Eu queria ser piloto de avião. E aí eu passei um concurso e descobri que eu tinha miopia. E aí uma das coisas que podia, que estava no edital, é que você podia ter até um grau de miopia que você podia ser aprovado. Eu tinha meio grau de miopia na época. E aí eu fui reprovado. Entrei com recurso administrativo reprovado. E chegou uma pessoa, uma viva alma para falar assim, se você entrar com mandato de segurança, você entra. Eu fui descobrir isso no meio da faculdade quando foram falar de mandato de segurança. Aí eu cheguei em casa e falei, pô, pai, se fosse isso eu já estava em outra vida, em outra parada e tal. Podia ser até bolsominion hoje em dia, né? Então, assim, as pessoas não têm acesso à informação de que podem ingressar no judiciário. Então, fica um negócio muito complicado quando a gente vai falar desse sistema, que é um sistema que acaba sendo elitista. Ele é elitista porque não chega à informação, porque a informação vem codificada, porque as pessoas não entendem quando se fala juridiquês e não têm acesso a esse tipo de coisa. Ele pode falar assim, ah, mas tem a defensoria pública. A defensoria pública no Rio de Janeiro é boa, de fato. Em São Paulo também. Mas em outras cidades, tem cidades que nem têm defensoria pública. Então, é um negócio que é muito ruim para a gente falar sobre essa questão de acesso. E aí, passando para o nosso tema mais específico, o Lula tem um acesso à justiça extremamente amplo. Ele fura a fila no Supremo. A petição dele chega num dia, no dia seguinte já está com decisão. E se for o início da semana, ela vai para o plenário ou vai para a turma, como aconteceu. Chegou o Fachin, se eu não me engano, decidiu na segunda, na quarta-feira. Mentira, na terça-feira já estava na turma. Então, assim, é um negócio que é absurdo. Quantos H6 estão esperando aí de prisões que aconteceram? Que a pessoa está esperando o julgamento da primeira instância ainda? É o tipo de coisa que a gente vai falar do império da lei, do governo dos homens, e que isso tudo fica muito atrás quando a gente vai olhar que, na verdade, tudo é política. E aí a gente vai falar do realismo jurídico, que até o Gilberto deu uma passada para falar. Ah, ele vai decidir primeiro para depois justificar. E é isso que acontece. Primeiro você decide o caso, e aí depois você vai pegar os argumentos que você vai acabar utilizando para referendar aquele posicionamento que você tinha. Apesar de a gente falar que a gente faz no voto ou na sentença, relatório, fundamentação e a conclusão, na verdade a gente conclui primeiro para depois fundamentar. Ah, é por causa disso, é por causa daquilo, aquilo ou outro. Enfim, então é muito complicado, de fato, a gente falar como o acesso à justiça é no Brasil, porque ele é completamente bagunçado e elitista, infelizmente. Não tem igualdade de acesso, e isso ainda é muito mais potencializado quando a gente fala sobre os crimes de colarinho branco, o acesso às altas cortes, enfim. Desculpa o desabafo, gente. Imagina, eu achei extremamente valioso o teu depoimento e especialmente me chamou a atenção teu argumento que me corrija se eu não estiver sintetizando corretamente. Mas, basicamente, você está dizendo que grande parte da desfuncionalidade do sistema de justiça brasileiro vem de uma concepção equivocada de Estado, de direitos que são concedidos de uma forma distorcida e eu achei o exemplo impressionante do ponto de vista da reflexão sobre o império da lei, o exemplo da questão de saúde. O que você está dizendo é que a justiça brasileira se torna um veículo de distorção do império da lei quando faz com que um paciente seja atendido não por um critério republicano baseado em questões de gestão da saúde pública e da situação específica do paciente, mas pelo grau de proximidade que ele tem do sistema judiciário e do juiz, no fim das contas. Em outras palavras, você está dizendo que o Estado brasileiro é tão desfuncional que a justiça acaba sendo, na prática, uma ferramenta de distorção do império da lei no próprio funcionamento de outras políticas públicas. Sim, mano, tem casos, eu trabalho no município, né, então não trabalho mais nessa área de saúde e tal, trabalho com tributário. Eu sei que vocês vão falar que imposto é roubo, mas enfim, pra mim é renda. Mas eu trabalhei na Fundação Municipal de Saúde de Niterói durante um tempo. E, cara, era surreal. E você tem assim, se o juiz chegar na hora e falar assim, olha, existe uma fila, existe todo um planejamento estruturado no SUS, designando competência de saúde pra municípios, estados e união, chega no tribunal e reforma. Então, assim, aí você tem que pensar num outro incentivo, que é uma das formas de você aferir se um juiz é bom ou não, se ele está sendo produtivo ou não, é o número de reformas das decisões dele pelo tribunal. Então, se ele faz o trabalho dele correto, ali, né, olha, poxa, isso aqui tem uma política pública que está seguindo uma fila e tal, não sei o que, não sei o que. Aí ele denega eliminar. Chega no, a pessoa vai e entra com o recurso. Chega no tribunal, ele reforma a decisão. E aí ele fica mal visto, porque ele tem uma, entre aspas, uma nota de desempenho pior por conta disso. Então, os incentivos são muito perversos, assim, pra gente conseguir fazer uma coisa que seja minimamente plausível, né? O que é diferente do que aconteceu nos Estados Unidos, porque com a crise de 29, houve também uma avalanche de ações na justiça. por, enfim, que não conseguia apagar a luz, aquela coisa toda que a gente não tinha. E aí, o que o judiciário lá fez? Falou, cara, isso aqui não é da minha competência, eu não tenho que ficar sabendo de luz, saúde, essas coisas. Vai e busca a sua agência reguladora. E aí, as próprias agências reguladoras começaram a ter que se aprimorar pra poder resolver aqueles conflitos. E uma outra coisa, né? Porque aqui a gente também não pode ter muito, muita confiança na agência reguladora, porque se você não for de acordo com o governo, você também pode ser removido, pode ganhar um processo administrativo, você não tem uma independência dentro da sua análise, né? O que é diferente de lá dos Estados Unidos. São vários mecanismos, vários microsistemas que formam essa diferença toda que traz esse problema aí que a gente está tratando agora. Vou jogar a bola de volta pro Gilberto, porque, primeiro, eu queria ouvir tuas impressões sobre essas considerações do IRA. E isso me faz pensar que o problema da justiça acaba entrelaçado com um problema, talvez mais profundo, que é o problema da cultura política brasileira. E, enfim, queria ouvir o Gilberto. Eu acho que é exatamente isso, mano. É uma questão, é um problema de cultura política. Eu acho que, de novo, a expressão que você escolhe é muito feliz. Primeiro que o IRA colocou um cenário, assim, assustador, né? Lamentável na verdadeira excepção da palavra. É de lamentar isso, né? E eu acho que a sua leitura sobre as considerações do IRA são excelentes, porque, mano, é exatamente isso. Veja, você não resolve a questão do direito somente com o direito positivo. Você promulga uma lei e você vai fazer o que depois? Você vai promulgar uma segunda lei dizendo obedeça a lei A. É uma placa que manda obedecer a placa anterior. E aí, qual vai ser a próxima placa mandando obedecer aquela, né? Então, não é uma questão que você simplesmente resolve com mais leis. Ou mesmo com menos leis. Porque a gente também não pode, por um lado, fazer isoladamente em abstrato esse discurso que eu estou endossando agora, que, de fato, você não resolve com mais leis, mais leis. Mas, ao mesmo tempo, você também tem... E aí eu volto para aquele problema do casuísmo, que foi que você também bem tocou, mano, quando eu dei a minha primeira resposta. Que é muita gente que se aproveita disso para também, daí, agora, subverter, ainda que por vias legais, a ordem constitucional vigente, mas também para atender a interesses, e não para, de fato, tentar resolver um problema que está colocado, né? Então, o que me parece, daí, a felicidade, tanto da expressão que você escolhe, mano, cultura política, quanto, de novo, daí eu mostro que não é demagogia quando eu comecei dizendo que eu estou muito feliz de estar participando dessa conversa, porque, assim, o rule of law, o império da lei, não é simplesmente uma questão de leis, no sentido de lei positiva, é, de fato, é fundamentalmente uma questão de cultura política, porque muito se discutiu, para voltar àquela que foi a sua introdução, e, de novo, não é por acaso que eu não tenho usado os nomes aqui, mas você tocou na questão do ex-juiz Sérgio Moro, do ex-presidente Lula, eu não toquei nos nomes porque eu acho que a discussão é e tem de ser mais ampla, exatamente porque o império da lei não pode ser uma questão casuísta de personalismos, quaisquer que sejam eles. Então, assim, você só resolve o problema da legalidade quando você consolida uma cultura política de respeito à lei em sentido amplo, não a lei positiva, esta ou aquela lei, lei A, lei B, mas no sentido de que um respeito ao direito corretamente compreendido como um fenômeno de coordenação social, não somente como um instrumento do poder, então, exatamente essa ideia mais ampla de respeito à lei, que é anterior a uma decisão judicial específica, e o problema é exatamente o de cultura política, né? É uma frase que se tornou já um tanto batida aquela do Raízes do Brasil, que pra mim é um livro fundamental até hoje, cada vez mais fundamental, talvez, de que a democracia no Brasil é um lamentável, mal entendido. Quando o Sérgio Buarque de Holanda está fazendo essa reflexão, ele fala que jamais vigorou entre nós a ideologia impessoal do liberalismo democrático. E essa ideia de impessoalidade é necessariamente uma condição pra que o império da lei seja consolidado como o império da lei, nesse sentido que eu falei, de uma compreensão mais enraizada de que o direito inclui exatamente uma vedação ao exercício arbitrário do poder em qualquer que seja a sua manifestação, seja um arbítrio específico perpetrado por um indivíduo, ou seja, o arbítrio em seu sentido mais amplo da própria estrutura de justiça sendo utilizada pra fins pessoais. Então, assim, pra também não fugir da questão concreta que você lança aqui do caso do ex-juiz Sérgio Moro, do ex-presidente Lula. E aí o problema da cultura política, de novo, que é a falta de um debate e isso aqui não é um ataque à imprensa, pelo amor de Deus, sobretudo nesse tempo, né? Eu não quero fazer eco aí a discursos perigosos, mas, assim, eu acho que a gente por muito tempo falhou em consolidar uma discussão rigorosa sobre o direito. Muitas vezes o direito é colocado como se fosse uma questão de ser a favor ou contra. Quando, na verdade, a ideia é que justamente o direito não seja uma questão de ser a favor ou contra. E, ao mesmo tempo, a gente vê essa crítica sendo também ela instrumentalizada e esse, pra mim, é o grande problema. Então, assim, de novo, pra não fugir da questão concreta, a discussão da suspeição do juiz Sérgio Moro, do então juiz Sérgio Moro, eu quero dizer, o legado da Lava Jato, o que poderia ter sido um legado da Lava Jato foi, na sua maior parte, destruído pelos próprios atores que personificaram a Lava Jato no seguinte ponto, independentemente de quem seja o réu, pra mim, parece muito contrário à ideia de império da lei, entendida nesse sentido que eu vinha tentando trabalhar aqui, que, por exemplo, um juiz despache coisas que sequer foram pedidas, conduções coercitivas sendo utilizadas como estratégias pra intimidação da defesa, mas, grampiar escritório de advocacia, tem coisas ali que são inaceitáveis sob o ponto de vista da legalidade. Agora, e aí eu volto pra aquela sua reflexão inicial, mano, de uma amplificação da ideia de império da lei, a gente não pode também com isso esquecer que também é contrário ao império da lei, o Estado, o governo, o aparato estatal ser utilizado e instrumentalizado pra um projeto de poder. Então, assim, você também não pode esquecer que os anos do PT tiveram violações ao império da lei, você não pode pegar uma violação ao império da lei agora e tornar isso, tornar o império da lei um slogan que, por sua vez, também é casuísta. De modo que nós temos hoje, na correção de problemas que são problemas da Lava Jato, nós temos hoje celebrações, por exemplo, agora de juízes, de ministros do Supremo como guardiões do império da lei que, por aqueles que hoje os enaltecem, até ontem, eram absolutamente criticados quando as decisões eram contrárias aos seus interesses de então. Então, o que eu quero dizer aqui é exatamente a ideia de que o império da lei não pode ser uma questão casuísta, personalista, de momento. É bem esse o ponto e eu acho que você acerta fundamentalmente na questão dessa palavra, cultura política. Então, assim, o império da lei tem de valer sempre, porque ele é uma questão que antecede eventuais casuísmos e eventuais discussões que se colocam nos casos concretos eventuais. muito bom, Gilberto. E eu fico pensando, Ira, que é que na prática a gente pode fazer para mudar essa cultura política. Como fazer isso chegar no cidadão que hoje não sabe nem que o seu direito existe? Como fazer essa discussão sobre direitos chegar de uma forma mais amadurecida na população? Assim, eu acho que esse é um problema gigantesco, mas a gente está chegando na universidade sem saber interpretar texto, cara. Então, assim, é um negócio que é complicado. O nosso problema tem de acesso à justiça gigante, mas a gente precisa aprender o básico, português e matemática. Eu acho que dá para fazer palestras e tudo sobre noções gerais de direito, aquela coisa toda, uma outra coisa que também que pega muito é, por exemplo, educação financeira, educação sexual, que aí você faz palestras e tal, mas o principal é esse, às vezes a gente conversando na internet a gente vê no Twitter, no Instagram, no Facebook, no Instagram nem tanto, o Instagram é mais felizinho, mas Facebook, Twitter, altas tretas que simplesmente a pessoa não leu direito o que você escreveu. Eu acho que a gente precisa realmente investir em educação. Quando a gente fala de acesso à justiça, a gente precisa primeiro investir em educação de um lado e sair um pouco essa questão do judiciário. Muita gente fala do estudante de direito que já se sente doutor, né? Sair desse pedestal, porque a gente tem um decreto imperial que coloca lá que terminando a faculdade de direito, a gente tem que ser chamado de doutor. E assim... Eu leio da crédito, porque eu não chamei nem doutor Irapuã nem doutor Gilberto. Graças a Deus. Tá, mas eu, você pode chamar de doutor que eu tenho doutor Irapuã. É doutor Irapuã. Doutor, doutor Irapuã. Mas eu acho assim que o principal é a gente sair desse pedestal de que fica o juiz, o Ministério Público, essas carreiras jurídicas em geral e botar a mão na massa, né? Eu acho que não basta só ganhar bem e tal. acho que tem que fazer um serviço comunitário mesmo. Quando a gente vai ver esse tipo o trabalho feito nas comunidades é um negócio que é surreal, assim, mano. Porque o juiz, ele, em juizado especial, que é um negócio que é mais simples, que as pessoas vão pra lá sem advogado, não é o juiz que faz a instrução, né, da audiência de conciliação, é o conciliador. E aí, geralmente, só perguntar, tem possibilidade de acordo? E fica por isso mesmo. A pessoa vai dizer se tem ou se não tem e ninguém explica pra ela, olha, esse acordo pode acontecer e se isso você aceitar ou não e tal. Então, assim, eu acho que quando a gente pensa em democracia, né, a nossa democracia é muito falha porque a gente não entende os nossos direitos, porque a gente não entende o que é dito, então é muito ruim isso, mas quando a gente tem que parar e pensar, a gente tem que dar um passo atrás, né, porque as pessoas não chegam até o ensino médio, né, elas não completam o ensino médio, então eu acho que a gente tem que fazer um trabalho bem forte de educação de base, com fortalecimento em palestras nas comunidades, fazer, porque o judiciário ele faz várias campanhas de conciliar é legal, que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas vamos lá, saiba seus direitos, né, alguma coisa assim, fazer uma campanha nacional do CNJ, alguma coisa que possa tornar mais palatável o o o judiciário e o direito, fazer uns posts interessantes no Instagram que muita gente olha, né, Instagram, o pessoal olha, WhatsApp, fazer campanhas assim, eu acho que são importantes para poder chegar até as pessoas para elas poderem ver aí o que elas realmente estão correndo atrás do prejuízo, se pode, se não pode fazer ou não, né. É, eu ouço o Iria falar, o doutor, o doutor Irapua Santana falar, na verdade o Iria toca num ponto assim que não só para essa questão do império da lei agora, mas para várias outras assim, diante sobre as quais a gente se posiciona no debate público, na verdade quando a gente para para pensar sobre esse, e esse é o grande problema que o Irapua tocou agora, né, a gente se sente até constrangido às vezes de debater certas coisas, quando a gente para para pensar, e eu acho que tem de ser constrangedor mesmo, tem de ser tratado como escândalo que é, a gente está falando de um país com 12 milhões de analfabetos, está falando de um país que metade da população não tem esgoto em casa, então, eu acho que, e aí eu volto para o problema todo que você falou, da cultura política que é de uma cultura política de aquiescência que a gente tem formado que é exatamente de uma complacência diante de coisas que são absolutamente inaceitáveis, né, cada vez mais se tem visto isso, assim, tanto do ponto de vista institucional quanto desse ponto de vista mais da nossa realidade mesmo que o Ida acabou de dar um retrato, tanto quando ele traz o relato dele de quando ele estava querendo lá se tornar piloto de avião e tal, e aí, por uma questão que em si é absolutamente simples, mas que para ele foi negada a própria simplicidade da questão à época, que ele sequer tinha o acesso à justiça no seu sentido mais incipiente da coisa, quanto ao que ele fala agora do Brasil como um todo mesmo, assim, ele falou num tom muito pessimista e eu acho que é inevitável, não haveria como falar em outro tom que é isso, assim, é até constrangedor a gente falar de império da lei e como fazer para sacralizar isso e ele fala chega na faculdade sem saber ler, assim, é muito clichê dizer isso, mas alguns clichês são clichês precisamente porque verdadeiros, e o problema educacional é uma questão que deve ser tratada com a urgência que de fato tem e que muitas vezes não é tratada com a urgência que tem, e precisamente porque o assunto é o império da lei e precisamente porque o império da lei é uma questão de cultura política de novo vai parecer clichê mas o Irapuã ele matou a charada, a questão é no fundo ela é educacional, fundamentalmente educacional. É isso, e eu me lembrei da definição de liberalismo da Deidre Maklowski, ela diz que liberalismo é sobre substituir hierarquias pela igual dignidade humana, eu acho que que é isso, a gente falou sobre as desigualdades mais básicas no acesso à educação, no acesso à justiça, no acesso a esgoto, no fim das contas a gente está falando sobre uma missão de expandir a dignidade humana de uma forma universal no país, e retirando os privilégios que mantêm pessoas enfim, numa cultura quase extrativista em relação ao resto da sociedade. Irapuã Santana, Gilberto Morba, muito obrigado por essa conversa aqui no Livres Entrevista, se vocês quiserem fazer alguma consideração final. Da minha parte, só de novo agradecer profundamente deixar os parabéns pelo Irapuã pelas colocações que eu já sabia de antemão que seriam brilhantes, eu sou fã do Irapuã, sou seu fã humano, de consideração final mesmo só dizer que de fato embora nós tenhamos fixado aqui um cenário muito negativo, porque não haveria como não ser, eu volto a insistir quando eu disse que não era demagogia ou estar feliz de estar aqui, eu acho que um caminho por menor que ele seja é exatamente esse tipo de debate que o livro está propondo hoje, por exemplo. É assim que você consolida uma cultura política. É óbvio que isso é devagar e que é um passinho de cada vez, mas é assim que funciona porque as mudanças não são do dia para a noite, de novo o clichê que é clichê porque verdadeiro, então na verdade de consideração final mesmo só quero agradecer e dizer que o agradecimento aqui não é demagogia, porque realmente se nós estamos discutindo o império da lei como uma questão de consolidação de uma cultura política anterior, eu acho que a formação dessa cultura política passa exatamente por esse tipo de iniciativa que o livro está tendo aqui, então eu deixo meus parabéns para vocês, mano, e agradeço a oportunidade de estar aqui conversando hoje. Muito obrigado, a gente que agradece pela contribuição de sempre, pela generosidade. Tira. Mano, estou para agradecer também esse papo com o Gilberto que é um cara que eu admiro para caramba, você que sabe que eu sou seu fã para caramba também e eu confesso que eu fiquei um pouco receoso de falar sobre isso porque é uma questão um pouco mais filosófica, eu sou um cara um pouco mais prático, mas eu acho que quando a gente vai falar de problemas do Brasil e o Gilberto falou uma coisa que é interessante que é trazer esse diagnóstico mesmo e aí quando a gente traz esse diagnóstico é uma foto do agora e realmente é uma coisa que de fato é complicada, mas já estivemos pior, eu sou um cara que geralmente pego o ministro Roberto Barroso para poder me inspirar e ele sempre fala isso, já estivemos pior e a gente caminha para umas coisas que são bacanas, como a gente sabe hoje em dia nunca tivemos tantas pessoas nas universidades, as pessoas estão conseguindo evoluir, estão conseguindo ter uma educação intergeracional melhor do que os seus pais, é um processo difícil de fato, mas é uma coisa que a gente tende a poder melhorar de acordo com o restante dos anos. Então, só não queria deixar o pessimismo para reinar no nosso bate-papo que eu acho que foi muito bacana e agradecer, dizer que eu estou sempre à disposição para a gente trocar a ideia. É isso, meus amigos, muito obrigado, compartilho da nota esperançosa ao fim porque as ideias de liberdade, dignidade humana já floresceram em terrenos muito mais pedregosos, a gente já, enfim, o país que viveu 300 anos sob o regime da escravidão não pode achar que hoje está vivendo uma fase que não vai melhorar. Nós fomos capazes de acabar com as 100 alas e seremos capazes de acabar com os privilégios que até hoje impedem o acesso à igual dignidade das pessoas ao exercício de suas potencialidades humanas. Muito obrigado a todos, espero que você que nos acompanhou também tenha gostado dessa conversa, não se esqueça, deixe o like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as notificações porque a gente sempre vai trazer conteúdo novo para você. Muito obrigado e até a próxima.